O WC Ecos é um projeto de sanitários de compostagem. Basicamente são casas de banho que funcionam por um processo de desidratação, são casas de banho secas que funcionam com a serradura ou outro tipo de matéria orgânica e funcionam por desidratação e não com água como as casas de banho habituais. O projeto integra-se na cooperativa Minga, de Montemor, que é uma cooperativa integral em que participam vários projetos de diversas áreas. Neste momento o nosso trabalho centra-se nas casas de banho secas e podem ser casas de banho portátil para este tipo de eventos, retiros, festivais. A ideia é que aquilo normalmente é considerado um problema, um resíduo difícil de gerir, que são a urina e as espécies humanas, que se transformam de alguma forma num fertilizante útil, naturalmente com um espaço de segurança. Normalmente para nós é um espaço de um ano em que isto no fundo está livre de qualquer bactéria emissiva, com a ajuda da natureza, micro-organismos e herbívoros. Consegue-se ter um fertilizante ótimo e fechar basicamente um ciclo. Este é o Festival Bons Chons. Sou uma das pessoas que este ano está a ajudar na elaboração do plano ecológico e, portanto, no acompanhamento de algumas medidas, como foi a redução de plásticos, por exemplo, através da introdução da caneca, entre outras, como esta aqui nos sanitários secos. Acho que isto vai ser utilizado para fertilizar e assim, não é, os terrenos. Sim. Pronto, para mim o primeiro ponto positivo será esse. Elas são utilizadas para fertilizar a terra após um ano de tratamento. O cheiro e porque me parece muito mais ecológico, na verdade. Sim, muito mais limpas também. Sim, mais limpas e o cuidado que têm com esta porque mudam frequentemente, portanto, estão sempre mais associadas. Acho que é um bom upgrade e assim, nesta tematicazinha de evento, assim, para este tipo de pessoal é bastante agradável. É uma forma também de marcar pela diferença e, sei lá, é fixe. É tanta gente a usar as casas de banho que a quantidade de jets que são produzidos acabam por ser aproveitados de uma forma muito mais sustentável do que aquela que é feita nas toitóis, não é? Porque aqui aquilo é simplesmente lixo. Aqui é algo que pode ser usado novamente. E também contribuir para o ambiente. Este ano nós recebemos o financiamento do Fundo Ambiental, criado pelo Ministério do Ambiente. E uma das medidas que candidatámos e que foi sujeita a este financiamento foi, precisamente, os sanitários secos. Isto era uma das nossas preocupações há muitos anos. Nós sabíamos que apenas tínhamos os sanitários convencionais e queríamos deixar de o fazer. Por isso, este ano é uma fase de teste. Vamos ver como é que corre, como é que as pessoas se comportam. E, acima de tudo, mostrar que existe todo tipo de soluções. E também mostrar um bocadinho a aldeia, que há uma forma também de reduzir a enorme pegada hídrica e ecológica que se identificam aqui, não é? Estamos de falar de um conforto que depois vai ser utilizado nos jardins e nos espaços forestais das populações. As casas de banho ecológicas funcionam com serradura, o que faz desidratar os restos orgânicos para a compostagem. E o nosso princípio é tentarmos arranjar a cerradura no local, para não estar a transportar. Não faz muito sentido estar a transportar a cerradura a teus festivais. E conseguimos sempre contactos de cerrações à volta dos festivais para arranjar a cerradura. Então viemos cá, ao passo da comenda, que gentilmente cedeu a sua cerradura. Só que a cerradura está num silo. Eu preciso abrir uma porta e deixar cair. E pronto, está aí a operação que estamos a realizar agora. E pronto, está aí. E pronto, está aí.